E aí, galerinha! Newton Bonifácio falando, mais uma questão de concurso para vocês. Questão elaborada pela banca Consuplan. Qual o valor de Q para que o ponto A, de coordenadas 7 e Q, pertença à reta R, cuja equação é 2x menos 5y mais 6 igual a zero. Antes de mais nada, galera, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você receber sempre os novos vídeos, beleza? Vamos então para a questão. Quando a questão dá um ponto para a gente, ele possui duas coordenadas. A primeira coordenada é correspondente a x e a segunda é correspondente a y. Por isso é chamado de par ordenado, obedece sempre essa ordem. O valor correspondente a x é 7 e o valor correspondente a y é a letra Q, de acordo com a questão. Para que esse ponto pertença à reta R, basta a gente substituir esses valores na reta R, beleza? Reescrevi a reta R, vou lembrar de substituir o x por 7 e o y pela letra Q. Então vai ficar 2 vezes 7 menos 5 vezes Q mais 6 igual a zero. Agora é só resolver a equação para achar o valor de Q. 2 vezes 7 dá 14. Então fica 14 menos 5Q mais 6 igual a zero. Vou repetir bem aqui o menos 5Q, somar 14 mais 6 que dá 20 e passar esse 20 para o outro lado. Aí ele passa menos 20. A minha letra em uma equação não pode ficar negativa, então multiplico por menos 1. Com isso vai ficar 5Q igual a 20, troquei o sinal dos dois lados. E para achar o valor de Q é só passar o 5 dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 5. Portanto, Q vai ser igual a 4. A gente marca então o item B. Não esquece de deixar o seu like, hein? E se inscreva também no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos!